Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Mumu Store Temos diversas opções de calças lindas aí pra vocês Já confere o vídeo completo, deixem o like e se inscrevam no canal As calças mais pedidas aqui da loja Mumu Store Temos bastante variedade de modelinhos Temos assim ó, no canelado 3D de poliamida, acompanho o cintinho R$45,00 Aqui na loja, gente, temos calças a partir de R$30,00 Os preços são variados, tá? Temos assim também ó, com três íperes Olha a coisa mais linda, gente Essa daqui é planeladinha Tem no cirrê também e tem no canelado 3D também Tem variedade de cores pra vocês, tá? Olha esse outro modelinho com cintinho também, ó Planeladinha Quentinha, tá gente? Tá disponível no cirrê também Tá bom? Temos esse modelinho com zíper lá em cima, ó Tem bolsinho na parte de trás Veste muito, muito bem, canelado 3D de poliamida Temos também a montaria com detalhe de cirrê Super quentinha também aqui, gente, ó Maravilhosa Tamanho Zé PMG e GG, né, amigo? Olha só que legal, gente Tem esse outro modelinho também Planeladinha, ó Dois íperes lá em cima Esse modelinho aqui é lançamento Tá linda demais Temos também a calça disco Que é sucesso de vendas, né, gente? E olha só o modelinho aqui Canelado 3D Com os dois íperes Tá lindo demais A loja envia pra todo o Brasil A partir de 10 pecinhas variadas Ônibus, correios e transportadoras Tô aqui no Shopping Voucher Premium Banca 400, tá? Então se você estiver no Brás Vem aqui conhecer Esse aqui é o cartãozinho da loja Ó, tem endereço no Shopping Carindé também, tá? Vou deixar o Instagram aí pra vocês já seguirem E aí